O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Todibu jogou na frente pra ver o que dá. Ramsey. Barkley. Abriu o jogo lá na direita. A equipe ganha o lateral. Na área. E ele tenta afastar o perigo. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ramsey. Barkley. Lá vem a bomba. Olha o perigo. Bate. É um jogador que tá com par de gol sempre um dia. Se der a oportunidade, ele dá lá e bate. Chegou bem. Recuperou a bola. Todibu. Ramsey. Ramsey. Vai mandar a bola direto para o ataque. E outra vez. O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente. Chegou pesado e fez falta. Barclay. Ramsey. Ramsey.